Vem dar uma voltinha na minha lambrita E deixa de pensar no tal vilela Que tem carro e barco à vela O pai tem e a mãe também Que é tão, tão sempre a preceito Cá pra mim no meu conceito Se é tão, tão e tem, tem, tem Tem que ter algum defeito Vem dar uma voltinha na minha lambrita Vê só como é bonita É vaidosa, a rodinha mais vistosa Deixa um rastro de cometa É baixinha mas depois parece feita para dois Sem falar nos etc Que fazem de nós heróis Eu sei que tem um estilo gingão A volta e meia vai ao chão Quando faz de cavalinho Mas depois passa-lhe a dor Em direito ao guiador E regressa de baicinho Para o pé do seu amor Vem dar uma voltinha Na minha lambrita Eu juro que guio devagarinho Tu só tens de estar juntinho Por razões de segurança E se a estrada nos levar Noite fora até ao mar Paro na beira da esperança Com a luzinha a luminar E deixa de pensar no tal vilela Que tem carro e barco à vela O pai tem a mãe também Que é tão, tão sempre apreceito Cabe para mim no meu conceito Se é tão, tão e tem, tem, tem Tem que ter algum defeito Se é tão, tão e tem, tem, tem Tem que ter algum defeito Se é tão, tão e tem, tem, tem Tem que ter algum defeito Obrigado